Olá amigos da Rede Amparo, muito prazer. Meu nome é Bárbara Carvalho, eu sou fonoaudióloga e desenvolvo um trabalho na Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais, nossa querida Asparmig. Junto com a Janete e com outros profissionais e voluntários, nós desenvolvemos um trabalho lá para atender ao público de pacientes com Parkinson. Eu quero agradecer o convite da doutora Maria Elisa Pimentel e agradecer a oportunidade de poder contribuir um pouquinho com o programa de exercícios para pacientes com Parkinson. E como que vai ser essa contribuição? Alguns pacientes com Parkinson trazem o relato da dificuldade de conseguirem fazer tantos exercícios prescritos por todos os profissionais. Tem exercícios de fisioterapia, exercícios de fonoaudiologia, exercícios de terapia ocupacional, dentre outros. E aí eu pergunto, será que é possível associarmos exercícios fonoterápicos com exercícios físicos sem ter um comprometimento do resultado final? A resposta é que sim. Na verdade, vocês já foram orientados a fazer isso aqui, mesmo sem perceberem. Na fonoaudiologia, nós temos um método de tratamento das disfonias, que são as alterações vocais, que se chama método corporal. Esse método preconiza que uma produção vocal equilibrada pode ser alcançada por meio de movimentos corporais, quer sejam eles globais, quer sejam eles específicos. Utilizamos neste método movimentos e mudanças de postura que por ação indireta ou direta sobre o aparelho fonador, buscam a harmonia entre o corpo e a voz. Eu considero que este tipo de tratamento associado é muito importante porque, afinal, no nosso dia a dia, é assim que nós nos comunicamos. Enquanto eu falo, eu executo alguma ação física, enquanto eu falo, eu caminho, enquanto eu falo, eu executo alguma tarefa. E, além disso, a gente se comunica através também dos nossos gestos da nossa expressão corporal. Além deste método, nós usaremos outros métodos de tratamento das disartrofonias, que são as alterações de voz, mas também as alterações de fala, e que são aplicáveis aos pacientes com Parkinson. Nós sabemos que, comumente, a fala do indivíduo com Parkinson se caracteriza por uma voz fraca e de baixa intensidade, uma fala monótona, uma articulação imprecisa, uma incoordenação da respiração e da fala, ou seja, uma incoordenação pneumofono-articulatória, apresenta alterações de fluência, de ressonância, uma voz mais soprosa, uma voz mais rouca. Além disso, faremos aqui um trabalho pautado nos princípios do método Lee Silverman, que é o método com maior comprovação científica para o tratamento da comunicação do paciente com Parkinson. O método em si não é possível ser aplicado aqui e nessa modalidade, porque ele possui um protocolo muito específico, muito fechado e que deve ser seguido. O alvo deste método é a intensidade vocal. Trabalhar e melhorar a intensidade vocal promoverá uma melhora global do sistema motor vocal. Então, o paciente com Parkinson, ele precisa pensar forte e falar forte. Lembrem-se disso. Então, vamos lá. Antes de começarmos os nossos exercícios, eu gostaria de deixar aqui, na verdade, reforçar aqui, algumas dicas. Primeira dica, utilizem roupas confortáveis e que permitam uma boa mobilidade do seu corpo. Realizem os exercícios no ambiente mais tranquilo e com o menor ruído de competição na sua casa. E esteja preferencialmente acompanhado pelo seu cuidador ou por algum familiar, para que ele possa te ajudar na execução e corrigi-lo sempre que necessário. Um espelho também pode te ajudar. Segunda dica, beba bastante água, preferencialmente em temperatura ambiente. Ou um pouquinho mais fria, nunca muito gelada. Tenha uma garrafinha do seu lado, para que você possa ir se hidratando ao longo dos exercícios e umidificando também a sua boca e a sua garganta. Terceira dica, eleja o momento do dia para que você faça os exercícios quando se sentir o mais disposto possível. E preferencialmente sobre o efeito da sua medicação, para que você tenha um melhor desempenho e uma melhor resposta. Quarta dica, em caso de dúvidas ou algum desconforto significativo durante a realização de algum dos exercícios, interrompa e busque se informar se você está o executando da maneira correta. Um exercício mal executado pode lhe trazer algum malefício inesperado, então é melhor não fazê-lo. Quinta dica, o número de repetições dos exercícios é individual. Começou a cansar ou a perder desempenho, você para. Ou você vai fazer um intervalo de descanso e recomeçar uma nova série, ou você já pode trocar de exercício. Então vamos lá. Para hoje eu fiz a seleção de cinco exercícios ensinados pela doutora Maria Elisa aqui no canal da Rede Amparo. E como se tratam de exercícios físicos, eu preciso que vocês sigam exatamente as instruções e orientações dados por ela para que vocês façam e executem o movimento corporal. O que vocês vão fazer é apenas adicionar o exercício vocal a esse exercício. Então agora nós vamos fazer um exercício corporal associado a um som, com a emissão de um A prolongado na maior intensidade e melhor qualidade que vocês conseguirem, mas nós vamos fazer uma passagem ora para um som agudo, ora para um som grave. Nesse exercício nós vamos trabalhar a coaptação glótica, ou seja, a aproximação das pregas vocais. Nós vamos trabalhar o nosso tempo máximo de fonação, nós vamos trabalhar e melhorar a nossa qualidade vocal. Vamos lá? Assentados, com os braços alinhados ao nosso corpo, nós vamos respirar fundo, enchendo bem os nossos pulmões de ar. Vamos elevar lateralmente os nossos braços, emitindo esse som do ar. Cheguei aqui, eu faço a passagem para o som mais agudo. Conto cinco segundos, permaneço com o braço aqui o mais esticado possível e respiro profundamente três vezes. Agora nós vamos descer os nossos braços, ou melhor, o nosso braço, fazendo a inversão, passando para um som mais grave. Vamos lá? Aaaaaaah! 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 Certo? Agora nós vamos fazer isso do outro lado do nosso corpo, com o braço esquerdo. Vamos lá? Aaaaaaah! 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 Respiro. Aaaaaaah! 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 Muito bem! Agora nós vamos fazer com os dois lados, com os dois braços. Inspirem. Aaaaaah! Respirem. Aaaaaaah! Respirem. Respirem de novo. Aaaaaaah É isso. Caso vocês tenham dúvida, o exercício anterior, ele foi transmitido aqui na Rede Amparo no dia 25 de maio. E o exercício que nós vamos fazer agora para mãos e braços foi transmitido no dia 26 de maio. Voltem lá e observem todas as orientações na execução do movimento corporal, caso vocês tenham dúvida, tá bem? Então, o exercício que nós vamos fazer agora, nós vamos usar com uma faixa. Vocês têm feito em casa com o auxílio da meia. Uma ideia super bacana para a gente poder adaptar. Então, é o seguinte. Nós vamos fazer um exercício com o auxílio do empuxo. Ou seja, nós vamos fazer um movimento, nós vamos tensionar essa meia ou esse elástico e emitir um som vocal de uma forma plosiva para poder melhorar essa aproximação das pregas vocais. Alguns pacientes que têm uma voz muito soprosa e essa dificuldade de coaptação glótica se favorecem com esse exercício. Então, ó... Ah, e nesse exercício nós vamos usar o metrônomo para nos dar o ritmo da execução. Ok? Então, vamos lá. Bá, 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 bá. Então, no momento em que a nossa mãe está na maior tensão dela, nós vamos emitir o som do BÁ, a sílaba BÁ forte, ok? Esse exercício que nós vamos fazer agora, será necessário o uso do bastão. Ele foi transmitido para vocês aqui na Rede Amparo no dia 29 do 5. Se vocês se lembrarem, vocês podem executá-lo tanto em pé quanto sentado, né? Para trabalhar a postura e equilíbrio. Nós fazemos uma elevação dos braços aqui, estica e depois tentam ir até lá atrás da cabeça com esse bastão. Então, durante a emissão, durante a execução desse movimento, nós vamos associar uma articulação sequencial das seguintes sílabas. É importante a gente trabalhar esse movimento articulatório bem executado ou sobre-articulado. Façam com precisão cada sílaba dessa. E para a gente trabalhar também o nosso foco de ressonância, para deixá-lo mais equilibrado, nós vamos inserir nessa emissão dessas sílabas, a voz salmodeada. Que é uma voz que lembra um canto gregoriano, executada pelos padres na Igreja Católica. Então, nós vamos fazer... Esse exercício equilibra a nossa ressonância, trabalha a nossa projeção vocal, Trabalha a nossa articulação e promove uma coaptação glótica, uma aproximação das pregas vocais de uma forma mais suave. Então, vamos lá? Vou demonstrar para vocês como que vai ser. Lembrem de sempre inspirar profundamente antes. Voltou com a mesma vogal. Troquem de sílaba a cada movimento que vocês fizerem, ok? Nós vamos fazer esse exercício com todas as vogais. Então, agora a gente vai fazer com a letra E, com a vogal E. Agora, com a vogal I. Vamos voltar com o I. Agora sim, com o O. E por último, a vogal I. O exercício de agora, vocês aprenderam a fazer com a meia amarrada entre as duas pernas, aproximando elas. Vocês aprenderam a fazê-lo também executando uma dupla tarefa. Trabalhando o corpo e trabalhando a mente. Nesse exercício, vocês fizeram a emissão de algumas letras e a emissão de números, em contagem progressiva e regressiva. Ótimo! A única dica que eu dou para esse exercício é que vocês façam a emissão vocal na melhor intensidade e com a melhor articulação que vocês puderem. O que a gente chama de sobre-articulação. Então, vamos relembrar como que é o movimento da perna. Ah, esse exercício eu não falei ainda, ele foi transmitido para vocês no dia 28 de maio, tá bom? Voltem lá para relembrar. A doutora Maria Elisa ensinou para a gente que vocês devem elevar os pés, chutar lá na frente, voltar, alinhando as pernas, jogando lá atrás o pé e depois descer novamente. Certo? Vamos fazer com a contagem de números, trabalhando essa sobre-articulação. Como seria isso? Um, dois, três, quatro. De novo, agora de frente para que vocês possam observar a minha fala exagerada. Um, dois, três, quatro. E pronto. E da forma regressiva a mesma coisa. Uma outra forma de nós fazermos esse exercício, trabalhando a nossa articulação, é fazer a emissão da sequência de sílabas nessa ordem para trabalhar. A abertura, fechamento de boca. A abertura e fechamento. Então nós vamos fazer A, O, I, U. De novo. A, O, I, U. Uma coisa importante para ser falado nesses exercícios, que nós trabalhamos a nossa sobre-articulação, é que a pessoa deve respeitar o limite máximo de abertura da boca dela, para não trazer nenhum desconforto nessa articulação entre a nossa maxila e a nossa mandíbula. Tá ok? Tentem abrir ao máximo a boca de vocês dentro do conforto. Então vamos lá de novo para fazer o movimento associado a essa emissão sobre-articulada das vogais nesta sequência. A, O, I, U. Nós vamos fazer esse exercício dos dois lados. Ok? No nosso último exercício de hoje, nós vamos trabalhar um exercício que foi transmitido para vocês no dia 29 do 5, para trabalhar a nossa caminhada. Para esse exercício, vocês vão lembrar que nós usamos uma marcação no chão para marcar o tamanho dos nossos passos. Associado ao exercício da caminhada, nós vamos trabalhar com as nossas frases funcionais ou também podemos usar uma música de seu interesse. Neste exercício, nós vamos trabalhar a nossa coordenação pneumofono-articulatória, a nossa precisão articulatória e também a nossa velocidade de fala. Muitos pacientes com Parkinson têm jatos de fala, falam muito rápido e de uma forma muito imprecisa, o que prejudica a sua inteligibilidade de fala, dificulta a nossa compreensão do seu discurso. E afinal de contas, o que são as frases funcionais? São aquelas frases que nós falamos todos os dias. Elas fazem parte do nosso cotidiano. Então, por exemplo, todos os dias eu peço água, todos os dias eu aviso, eu comunico que eu estou indo ao banheiro, todos os dias eu pergunto se o almoço está pronto. Então, essas frases que são individuais, elas são trabalhadas em terapia como um gancho para que no dia a dia vocês possam se lembrar que vocês precisam falar forte, que vocês precisam falar alto. Então, vamos lá. Com a marcação aqui no chão, nós vamos caminhar e a cada passo que eu der, eu vou falar uma palavra ou, dependendo da minha dificuldade, eu posso falar também sílaba por sílaba. Nós vamos usar a ajuda do metrônomo para dar esse ritmo da nossa fala, tudo bem? Então, vamos lá. A nossa frase escolhida vai ser Eu quero água. Nós vamos ajustar o metrônomo para poder reduzir a velocidade. Estava em 80, nós vamos colocar em 50. Vamos falar bem devagar e com essa precisão articulatória, ok? Faltou ligar. Então, vamos lá. Eu quero água. Eu quero água. Ok? Se nós formos fazer de forma sílabada essa mesma frase, como que seria? Nesse ritmo. Eu quero água. Eu quero água. Eu quero água. Tocando em frente do Almir Sáter. Como que seria essa música? Palavra por palavra. Ando devagar porque já tive pressa. E se for de forma sílabada? Ando devagar porque já tive pressa. É isso. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado, né? Dessa ideia de fazer simultaneamente exercícios físicos e exercícios vocais e tentem praticá-los. Qualquer dúvida, escrevam aqui pra gente. Eu vou ter o maior prazer de responder pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Continuem em casa, dentro do possível. Continuem se cuidando, né? Fiquem em casa, mas não fiquem parados. Continuem se exercitando. Deixo aqui o meu abraço pra todos vocês. Em especial para os amigos da Asparmig, né? Que nós carinhosamente chamamos de Asparmigos. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.